O Antigo Egito pode ser fascinante. Além das estruturas imponentes como a esfinge, estátuas gigantes e pirâmides, a obsessão com a vida após a morte é assustadora e intrigante. O Antigo Egito deixou para trás uma infinidade de evidências que capturaram a imaginação das pessoas por milhares de anos. De estátuas mágicas, múmias amaldiçoadas e túmulos gigantes, aqui estão dez descobertas aterrorizantes sobre o Antigo Egito. 10. A Maldição do Rei Tute Em 4 de novembro de 1922, um grupo de arqueólogos liderados por Howard Carter fez a descoberta do século. Era o sarcófago do menino rei egípcio Tute, descoberto 3 mil anos depois de repousar em um sono pacífico. Agora, o próprio pensamento de múmias pode dar arrepios em qualquer um, e não vamos brincar por aqui. A maldição do faraó não é um mito idiota. Os habitantes locais acreditavam amplamente que abrir a tumba do rei Tute desencadearia uma maldição sobre todos os que ousassem perturbar o rei. Bem, dentro de um ano, oito membros de sua equipe acabariam mortos por causas misteriosas. George Herbert, quinto conde de Carnarvon, morreu de envenenamento do sangue de uma picada de mosquito infectado. George J. Gould adoeceu logo após a descoberta e sucumbiu em poucos meses à pneumonia. Aubrey Herbert ficou cego. O egiptólogo Aaron Ember morreu depois que sua casa foi incendiada em 1926. Richard Bethel, secretário de Lord Carnarvon e a primeira pessoa por trás de Carter a entrar na tumba, morreu em 1929 de circunstâncias misteriosas, e o arqueólogo Hugh Hevelin White cometeu suicídio, mas não antes de deixar uma nota que dizia eu sucumbi a uma maldição que me obriga a desaparecer. 9. 50 crocodilos mumificados encontrados dentro da múmia de crocodilo. Quando os curadores do Museu Nacional Holandês de Antiguidades estavam se preparando para uma nova exposição sobre múmias egípcias, eles descobriram um velho favorito, uma múmia de crocodilo de 3 metros de comprimento. Quando examinaram seu conteúdo interior, no entanto, descobriram uma surpresa. No interior, a equipe descobriu quase 50 crocodilos. A múmia de crocodilo tem aproximadamente 2.500 anos e está no museu desde 1828. Anos depois, digitalizações 3D avançadas revelaram 47 pequenos filhotes de crocodilo embrulhados como mini-múmias individuais ao lado dos corpos maiores. 8. O Rei de Prata Em 1939, o arqueólogo Pierre Montet descobriu o túmulo de Pseucenes I, um faraó que governou o Egito há cerca de 3 mil anos. A localização de seu túmulo foi em Tânis, uma cidade no delta do Nilo. Montet descobriu que o faraó foi enterrado em um caixão de prata enquanto usava uma bela máscara de ouro. Pseucenes I é muitas vezes referido como o Rei de Prata, devido ao seu caixão de prata. Alguns dos artefatos que estavam lá dentro não sobreviveram devido à umidade do delta. No entanto, já rascanópicas usadas para armazenar alguns dos órgãos do faraó e estatuetas de Shabt, destinadas a servir o rei na vida após a morte, foram desenterradas. Como o túmulo foi descoberto no início da Segunda Guerra Mundial, recebeu pouca cobertura da mídia. 7. A Múmia Gritante Agora aqui está um personagem egípcio que combina com o personagem do filme de 1999, a múmia, o túmulo do temido príncipe Pentaweli. Um homem que tentou assassinar seu pai, o faraó Ramses III, foi finalmente descoberto e exibido no Museu Egípcio do Cairo. A múmia de Pentaweli, popularmente conhecida como múmia gritante, foi mumificada de forma inadequada. Nenhum fluido de embalsamamento foi usado e seu corpo foi autorizado a mumificar naturalmente, com a boca aberta e os músculos faciais tensos para dar a aparência de que a múmia estava gritando. Não está claro se ele morreu gritando ou foi feito para aparecer assim após a morte. Ele também foi encontrado envolto em pele de carneiro, um material considerado impuro pelos antigos egípcios. Eventualmente alguém colocou a múmia de Pentaweli em uma tumba em Deir al-Bari com um esconderijo de outras múmias. Em 2012, uma equipe de cientistas que estudava a múmia de Ramses III descobriu que ele havia morrido depois que sua garganta foi cortada, provavelmente na tentativa de assassinato que Pentaweli ajudou a orquestrar. 6. Arca da Aliança Em 2019, arqueólogos religiosos da Universidade de Tel Aviv, em Israel, alegaram ter descoberto a pedra sobre a qual ficava a famosa Arca da Aliança Bíblica. A pedra foi encontrada em um templo de 3.100 anos na cidade moderna de Beit Shemesh. Foi destruída pelos filisteus no século XII a.C. A Arca da Aliança, assim como o Santo Grau, tem sido procurada por arqueólogos há séculos. E se você se lembra da história do cinema, ficou famosa pelo filme de Steven Spielberg, Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. De acordo com os ensinamentos bíblicos, a Arca continha os dez mandamentos recebidos por Moisés no Monte Sinai. Foi dito que a Arca reposava sobre uma mesa quadrada e esta última descoberta está sendo saudada como uma fusão de ensinamentos bíblicos com evidências arqueológicas. 5. Estátuas Ushapti Estátuas antigas podem ser assustadoras, especialmente quando vêm com a inscrição de que o que está dentro pode ser um espírito ou demônio que ameaça se soltar se você abrir a estátua. Bem, é exatamente o que é o Ushapti egípcio. Ushaptis são figuras perturbadoras feitas de metal, pedra ou barro, e seu objetivo era servirem de servos da pessoa com quem foram enterrados. Uma vez que a pessoa entra na vida após a morte, as estátuas deveriam ganhar vida. Para esse propósito, cada estátua de Ushapti foi inscrita com feitiços do Livro Egípcio dos Mortos. A descoberta mais proeminente de estátuas de Ushapti foi quando, em setembro de 2020, uma missão arqueológica egípcia descobriu um sarcófago de calcário e várias estátuas de Ushapti feitas de vidreiras. A descoberta remonta a 2.500 anos e foi descoberta na área arqueológica de Al-Gurefa, em Tuna el-Gabal, no Egito. Os antigos sacerdotes egípcios eram, de alguma forma, homens traiçoeiros que seu Deus ajudou quando foram enterrados com maldições ou inscrições que poderiam trazê-los à vida. Dito isso, uma enorme descoberta foi feita na necrópole de Sagara, patrimônio da Unesco, ao sul do Cairo. Mais de 50 caixões de sumos sacerdotes e funcionários datados de 2.500 anos atrás foram encontrados no local enterrados em três poços de 10 a 12 metros, juntamente com 28 estátuas do antigo deus egípcio Seqer, uma das divindades funerárias mais importantes. Os sarcófagos de madeira que datam do período do Novo Império, entre os séculos XVI e XI a.C., ainda estão em perfeitas condições e são expostos no Grande Museu Egípcio. 3. Templo da Deusa Gata Você sabe por que aquelas múmias egípcias assustadoras que ganham vida nos filmes têm medo de gatos? Bem, acontece que havia uma deusa gato chamada Bastete, e a prova disso foi quando um templo da Era Ptolomaica, dedicado à deusa gato, foi descoberto no coração da cidade portuária mediterrânea de Alexandria. A descoberta significativa feita em 2010 revelou que o templo tinha 2.500 anos e seu interior era bastante assustador e acreditava-se que pertencia à rainha Berenice, esposa do rei Ptolomeu III, que governou o Egito no século III a.C. O grande número de estátuas representando Bastete encontradas nas ruínas, disse ele, indica que este pode ser o primeiro templo ptolomaico descoberto em Alexandria a ser dedicado a deusa gato. 2. Tumba KV-5 A maior tumba do Egito Em 1995, arqueólogos escavando no Vale dos Reis do Egito descobriram o que se acreditava ser o maior e mais complexo túmulo da região até hoje. A tumba é um labirinto de pelo menos 67 câmeras, algumas das quais com portas bloqueadas por escombros que provavelmente levam a dezenas de outras salas. Inscrições nas paredes esculpidas e pintadas indicam que 50 dos 52 filhos do farol Ramsés II foram enterrados no Mal Solel, que foi escavado na rocha sob um deserto montanhoso e desolado. A partir de 1279 a.C. a 1212 a.C., Ramsés II foi um dos governantes mais poderosos e duradouros do Antigo Egito, reinando por 67 anos. Segundo a tradição, ele era faraó durante o êxodo hebraico, quando os israelitas deixaram o Egito e Deus matou todos os filhos primogênitos dos egípcios. Como se cemitérios gigantes não fossem assustadores o suficiente, o que torna a tumba chamada KV-5 o lugar mais assustador que você poderia visitar é o fato de que os arqueólogos ainda não descobriram quantas pessoas estão enterradas dentro dessas paredes. Alguns acham que pode haver mais de 150, mas eu não estou disposto a descobrir. 1. Múmias demoníacas de aparência misteriosa Encontramos essas imagens aterrorizantes online e elas parecem múmias do inferno. Quem são elas? Um sumo sacerdote malvado? Uma bruxa como o do filme estrelado por Tom Cruise? A múmia? Vem, se nós pegarmos você! Esses são adereços de múmias reais criados a partir de sarcófagos e usados no filme de 2017. O filme era sobre como um arqueólogo com a ajuda de Tom Cruise desenterrou os sarcófagos da princesa Amanete, que tentou invocar a divindade Seth. A princesa foi mumificada viva, mas sem saber foi ressuscitada por Cruise e pela arqueóloga Jenny Halsey, que levou o sarcófago de volta para a Grã-Bretanha. Uma vez na Grã-Bretanha, Amanete causa estragos para se tornar humana, mas é uma reviravolta repentina, Cruise fica possuído por Seth. Ele vence Amanete, mas está condenado a vagar pelo mundo para sempre com a entidade fundida dentro dele. Bem, isso é horrível, mas ainda existem centenas de múmias por aí e quem sabe quais contêm algum feiticeiro com um feitiço que pode transformar qualquer pessoa em uma alma possuída. Você nunca sabe, mas não te assusta pensar nisso? Conte-nos nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever neste canal. e não se esqueça de se inscrever neste canal.